E aí, fala galera, eu sou o Dash e bora lá para mais um vídeo aqui sensacional para vocês E hoje trazendo aí, galera, mais um projeto aí gigantesco E que é o Dash Dunk, galera, esse meme coin aí que está top demais Já está aqui na pré-venda na Pink Sale, ó Já tem aí dois dias e sete horas aí para a gente estar adquirindo, né Então já estou trazendo em primeira mão Abriu agorinha mesmo, na hora que eu estou gravando o vídeo Começou aí a contagem, né, para o término da pré-venda Então já iniciou e o momento é agora Eu vou mostrar todos os detalhes aí para vocês Lembrando todos os links aí na descrição, inclusive aqui o da Pink Sale, né Que você já vem direto para cá Conectou aí a sua característica Colocou a quantidade aqui, ó, que você deseja estar adquirindo aí, né Lembrando que tem aqui nesse Dash Dunk, né Tem um montante aqui, o máximo de 0,3 BNB Olha só aí como isso aí já passa mais confiança, né, mais credibilidade aí Então o máximo que seria aí por cada compra, né, que seria de 0,3 BNB Que é o máximo aí, o montante máximo que pode ser adquirido Colocou a quantidade que você quer deseja Aperta em comprar E aí é só seguir aqueles passos básicos, né De confirmações aí da sua característica E aguardar aí o fim da pré-venda para quem está adquirindo aí os tokens, ok Então eu estou aqui no site oficial Lembrando que o link vai estar aí na descrição, né Ele também, galera, conta aí com uma coleção exclusiva de NFTs, né Juntamente com o nosso mercado aí próprio, né Então, aqui também ele já informa, né Que tem um limite de compra aí máximo de 0,3 BNB Olha aí que site, tá lindo demais esse site aqui, viu galera O Death Duck, galera Lembrando que eu também, eu já joguei o jogo dele, né Tem um desenho animado, tem um jogo Eu joguei já também esse gamezinho aí no Super Nintendo No Nintendinho também Olha aí, introduzindo o pato, né O Meme Coin revolucionou a forma como interagimos com o Cosmo Digital, né Mas espere a mais Além de um Meme Coin fantástico Apresentamos uma coleção exclusiva de NFTs Juntamente com o nosso próprio mercado, né Então tem a grande coleção NFT Tem a Massive Memes, né O Marketing Massive Tem aí campeonatos de compra e venda E tem aí também comunidade grande, galera Estamos complementados com o crescimento e a inovação constantes Com produtos em desenvolvimento e uma equipe dedicada O Death Duck é mais do que apenas um Meme Coin É um projeto prospectivo Pronto para se adaptar e prosperar no dinâmico mercado de criptografia Aí tem aqui os mil únicos carácteres NFT Então tem aí esses mil NFTs que são únicos, né Cada um aí com suas especiais Olha só que NFTs lindos, galera Olha esses detalhes aqui Top demais, viu Então vai passando aqui Tem em cima, tem embaixo, né Que vai passando Consegue dar uma olhada Muito legal mesmo Tem aqui os tokens no mix, né E a Distribution O fornecimento total aqui Dessa quantidade aí de tokens, né Do onde 30% será pré-venda E 15% a liquidez E o burn, né 55% Tem aqui o contrato O símbolo Fornecimento e as taxas, né Que são 6% Onde 4% aí de marketing E 2% aí para liquidez, galera Tem o Roteiro, né O roadmap aí E os planos futuros, né Listagem em SECS confirmada Atualizações de canais Com o Market Capcom, Geek DexView NTM Trend and Listing Tendência BSE Dextools Campanhas no Twitter e Telegram Tendência da barra de pesquisa Ejector térmica Listagem em tendência Scent Token Avedex Atualização do logotipo Da tendência do Descreener, né Todos esses aqui já feitos, ó Reddit Marketing na China E Moontalk Trend and Listing, ó Aí tem aqui, né Em fevereiro de 2024 Que aqui tem o site oficial Ao vivo, pré-venda de tokens Sorteios, NFT Competição de compras E lançamento do mercado Em fevereiro Listagem de câmbio Com Market Cap Listagem em CG Com o NGECO, né Lançamento de mais de 25 NFTs E expansão comunitária Março Consolidação de mercado de NFT Desenvolvimento de parcerias estratégicas Airdrops, competições Ativação de links De afiliados Desenvolvimento de stakes Maio de 2024 Tem expansão internacional Lançamento de produtos Principais, campanhas de marca Atualizações de plataforma E recursos de governança Aí aqui E mostrando como você pode Aí tá comprando aí O Pato DEF Né Que eu vou mostrar aqui A vocês Como é simples Prepare-se para voar no mundo Das criptas de NFTs DEF TUCK É mais do que apenas Um MCOIN, né Olha só isso aí Aqui tem algumas perguntas Frequentes, né Porque é o DEF Como posso comprar Algum benefício Para os primeiros O que torna o DEF Decon diferente De outras criptas E a DEF DEF Decoin É afiliada A Runbrose Studios Então tem todas essas dúvidas Frequentes As redes sociais Vocês podem clicar aqui E ir direto Ou aí nos comentários Ou aí fixado na descrição Que eu vou deixar para vocês Ok Então clicou aí No link A gente já vem direto para cá, né Onde o objetivo É proporcionar Uma comunidade vibrante E mil vezes no lançamento Galera Olha só isso daqui, ó Então tá top demais Então audit, né Só fui contrato Renunciado no lançamento Limite de compra Como a gente mostrou 0,6% 50% aí do Burr, né E todos os outros detalhes Aí que tá top Mas olha como tá lindo Aqui esse site, galera Então Conectou a sua característica Aqui, né Conectou Lembra que a pré-venda É a oportunidade Que eu tô trazendo Para vocês aí Porque abriu agorinha mesmo, né Tem ainda 2 dias e 7 horas Aí para estar O término, né Para você estar adquirindo O montante aqui O máximo é de 0,3 BNB Colocou a quantidade Aperta aqui Comprar com BNB Faz a confirmação aí Da transação Aí é só aguardar aí Para estar faturando aí Com o Death Duck, galera Que bacana Top demais, né E tem aí também O Telegram Já com mais de 4.500 membros Já entra, já participa Já fica por dentro aí Das novidades E tem também aqui O Twitter, né Que vão seguindo Mais de 4.000 seguidores E aqui também Você vai ficar por dentro aí Das novidades E atualizações Que eles vão estar aí Atualizando, ó Certo? Então bem bacana mesmo aí Então é isso aí O vídeo de hoje foi ele Top demais aqui Que tá o site aí Do Death Duck Certo? A pré-venda já iniciou E também com limite aí De compra, né Estipulado 0,3 BNB Agora é só Correr pro abraço Aqui, ó Que você tá adquirindo aí, né Tem aqui o Soft Cap, né Tem todos os detalhezinhos Aqui Nome, símbolo Tokens Aqui também tem o tempo De bloqueio de liquidez Que é 90 dias Depois que a piscina Termina Então tá Legal Tá top demais Então aí É só Conectar Adquirir aí As suas Death Duck Correr pro abraço Pra que tenham gostado Valeu!